Olá a todos, sou o Nuno Ferraria e no próximo dia 27 de Março, sábado, às 21h30, vou estar a fazer magia dentro das vossas próprias casas. É verdade, para isso basta irem ao site livestages.ticketline.pt, fazerem o registro e depois pedirem o ingresso para o meu espetáculo. O espetáculo é gratuito, portanto, espero que não falhem. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho